Amém? Amém! Glória a Deus! Queria dizer, se você puder ler a sua Bíblia, com gentileza, no livro de Colossenses. Primeiro, os Colossenses, a minha escrita de Epístola, do Apóstolo São Paulo, os Colossenses. A partir, capítulo 1, a partir do versículo 2. Colossenses 1. Diz assim, aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graças a vós, a paz da paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, a fé e caridade dos Colossenses. Pelo progresso espiritual, Jesus Cristo, o autor da nossa redenção, a imagem de Deus invisível, Criador de todas as coisas e cabeça da Igreja. Graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Porquando nos ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e da caridade que tem disparado em todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra, da verdade do Evangelho. Eu gostaria de começar essa reunião, esse encontro, assim como o apóstolo Paulo instruiu os irmãos e os povos, orando, gostaria de orar com você, se você puder com todo carinho, todo, procurar um irmão para a gente orar junto, eu queria te convidar essa noite para você, se você puder também, você procurar alguém, que não seja da sua família, que você não conheça, para orar junto, come, 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 moleque, moleque, por favor, se puder fazer isso, você pode procurar alguém para orar, fazer essa movimentação santa, vamos? Nós oramos porque cremos na esperança da glória e da igreja em Cristo Jesus, algo que já está preparado para mim e para você, mas quando nós estivermos aqui na terra, nós vamos buscar esse Deus, amém? Ele dá boa noite a esse irmão, ele dá boa noite, se não souber um homem, pergunta aí, mas não é? Pergunta aí se é a primeira vez que ele vem aqui, se vai, ele tem que ir para o seu lugar, é? Que bom que é que você tem aqui por hoje, essa é a igreja do reino, você vai falar, você vai falar, tudo bem? Vamos lá, Senhor, nós te exaltamos, nós declaramos que o Pai Santo, que o Pai é poderoso, rogamos pela mesma caridade, pela mesma compaixão, que foi liderada por nossos irmãos e com vocês, Espírito Santo, Deus toma-se nesse lugar, nos nossos corações, Pai, nós repartemos tudo, que não prometem, mas nós nos vivemos, é Tio em Paraguai, que só Tu és Deus, que só Tu és perfeito, que só Tu és verdadeiro, que és inimigo amado, que é Deus forte, que és a nossa cidadela, que és o nosso puxão do forte, que é o Espírito, que é a nossa esperança, a glória do Pai, irmão Espírito Santo, Deus toma-se no lugar, Senhor, por favor, toma-se no lugar nas Tuas mãos, Senhor, novos nossos corações, Pai, enche os teus, enche os teus, da Tua presença, da Tua misericórdia, da Tua paz, da Tua alegria, a Pai, nos nossos orações a Ti, Pai, o Pai, o Pai, o Pai, pelo tempo por meio, agora, nesse momento, Pai, toca nas mentes, sempre que são caminadas, Senhor, e não iriaçadas, Pai, liberta, dê-lhe a obstrução, Senhor, e se assopra, Pai, o Espírito Santo, e eu senti o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia, não nos deixa sair desse lugar, Pai, sem sermos impactados, por uma presença, Senhor, Pai, a pessoa se tentava, que hoje, Pai, o último suspiro, mas, eu tenho que entrar, e se entrar nesse lugar, Pai, é porque o Senhor tem, grandes coisas, para fazer, nessa vida, com essação, do que o divino, com as mãos, Pai, o Espírito Santo, nós não aceitamos Deus, nós queremos morrer, para nós mesmo, entrar com a caminhão, e sair da mesma maneira, para não, não lembrarmos, que o Senhor puxarou, Pai, Pai, o Espírito Santo, que o Senhor tem alas, para não sair do dia, que é o Senhor, Pai, o Senhor estava, que é o Senhor, Amém. 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 De tudo que eu preciso, a tua presença, é o meu maior amor, Atraio o meu coração Atraio o meu coração Mas tudo o que eu quero Atraio o meu coração Atraio o meu coração E posso te tocar A chegarmos a Deus e isso a chegarmos Pela graça que há em Cristo Jesus Você pode se aproximar, querido Você pode se chegar a Ele Se prostrar a Ele Se entender a Ele Ter um relacionamento com Ele Não deixe, querido Nada, nada de imensa Se encontrar com Ele nessa noite Diga, tu és minha vida de novo Tu és minha vida Toma oração Sim, não há valor em mim Sou como um vaso de barco Pronto a ser quebrado Para ser o que querem de mim A tua presença Tudo o que eu preciso Trabalho A tua presença É o meu maior valor É o meu maior valor Atraio o meu coração Atraio o meu coração Atraio o meu coração Atraio o meu coração Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Mais uma vez Atrai o meu coração Atrai o meu coração Deus marido pro Senhor És tudo o que eu quero Vamos fazer nesse momento uma adoração Vamos fazer nesse momento um momento especial diante do Senhor Aonde nós podemos nos derramar na adoração um momento simples E dizer pro Senhor, Senhor Tu és minha vida Não há outro bem maior Não há outro momento em que eu posso estar Senão diante da Tua presença, Pai E nós queremos Te adorar na beleza da Tua santidade nesse lugar Ser cheio da Tua graça, cheio da Tua unção Para que nós possamos enfrentar os nossos dias E como assim diz Paulo Que combateu um bom combate Se eu acarrego a Tua fé Nós estamos aqui, Senhor Deus, combatendo o nosso combate Se assim estivermos Ó, Senhor Deus, nos preparando para bater a fé Nós queremos estar a cada dia A Tua presença A Tua presença A Tua presença A Tua presença